O Acriano mandou, Tiago, ninguém nunca viu você e a Mariana Ximenez no mesmo lugar, vocês são a mesma pessoa ou irmãos? E você ainda azou o Caio por ter feito ele regravar 10 anos de FIFA por sua causa? Eu não posso confirmar nem negar a história da Mariana Ximenez, ainda tô preso por contrato. Quando tu falou que a tua irmã era gêmea, a tua quase consultei, pô, mas tu é irmão da Mariana. A gente aproveitou mal até a Mariana, a gente devia ter feito mais, devia ter feito coisas, devia ter feito alguma publicidade, publicidade a gente chegou a fazer, eu acho. Não sei se a Claro fez, não lembro, mas a gente talvez tenha feito alguma coisa, a gente ia fazer.